Salve, galera! Tamo aqui novamente com mais um vídeo pra vocês. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer Packing Open aqui. Vai ter pacotes de DME, de Grandes Confrontos, de Premiação, Foot Deft, enfim, cara, tem vários pacotes aqui. Tem 11 pacotes no total. A gente vai fazer um Packing Open desses 11 pacotes, beleza? Mas antes de começar esse Packing Open, mano, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí, deixar teu like aí pra fortalecer e não esquece de me seguir nas redes sociais, porque você me ajuda demais se você me der essa força lá nas redes sociais, beleza? Bom, então sem mais enrolação, vamos lá. Vamos lá, bora, bora, bora. Eu vou abrir esse primeiro aqui, pacote Ouro Jumbo, cara. Vamos ver se vem alguma coisa. Dane-se, dane-se, abro, abro, já abre, já abre, para de enrolar. Cara, porque, velho, não dá. Opa! É UEFA, não é UEFA, é Libertadores. Nossa, que bosta, é uma bosta, é uma bosta. Bom, galera, vamos pro próximo Packing, então. Não vamos ficar enrolando muito, não. Vamos pro próximo aqui, vamos ver o que aparece nesse prêmio Jumbo aqui. Véio, espero eu, gaysinha, pelo amor de Deus, mande algo desse item. Veio também. É bandeira. É bandeira, alemão! Meia central, o que que é? Monster City, cara, não sei quem que é. Kendira? Não. Kendira nem sei de qual que é, mano, nem é do Monster. É, 83? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vamos sair aqui. Ia ter um pacote de token de draft ali, mano. Eu vou abrir ele já, pra não dar zica. Aqui, né? Vai aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Vamos ver, ele vai dar a direita a um draft. Ele vai dar a direita a um draft. O cara eu mando pra transferência, transferência, transferência. E esse daqui eu mando pro clube. Já é, mano. Já é, já é. Bora. Galera. Eu não abri nenhum dos jogadores ainda. Eu vou abrir esse daqui, ó. Seis ouro e seis raro. Vamos ver o que que dá. Vamos ver. Yeezinha, pelo amor de Deus, cara. Vamos, Yee. Vamos. Bandeirinha? Não é bandeirinha. Quando vai rápido assim, não é. Carrasco, ô. Carrasco é top. Carrasco é bom. Carrasco é top. Carrasco manja, rapaz. Carrasco é o bichão. 82, 83 pra jogar nos DME, né, véi? As outras lá, se dane. Velasco. Cara, esse daqui é jogador de objetivo. Vou abrir ele já, porque geralmente nunca vem nada. Sempre é uma bosta. Só? Plagueirão. Blind. Já é, mano. Vou abrir esse pacote eletro aqui, galera. Tem 12 itens, seis ouro e 12 raros. Vamos atualizar essa birosca primeiro, porque... Vou dar uma bugadinha básica aqui, hein. Vou abrir esse pacote eletro e já era. As coisas boas eu sempre tirei no prêmio um jumbo, véi. Sempre foi nele. Nunca foi nesses pacotes assim, especial e tal. É bandeira, é português. Meio. Ah, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes! Caralho! Terceiro jogador top nessa merda. Caramba, velho. Caramba, velho. Quanto que tá valendo? Deixa eu ver. Meu Deus do céu! Bruno Fernandes, cacete! Quase 100 mil. Pagou esse DME. O DME que eu tirei. Eu nem sei qual que foi, mas... Enfim, mano do céu! Com certeza ele vai pro clube, né, bichão? Deixa eu até sair de novo, entrar. Mano, se vir... Não, cara. Vem o Mbappé. Pelo amor de Deus. E aí, manda o Mbappé pra mim, cara. Pra mim, dá um salto da alegria, véi. Vamos dar uma bugadinha aqui, ó. Básica. Vamos abrir essa merda aqui, ó. Esse pacote Prime Eletro de jogadores. Ah, meu Deus. Eu tô vendo o Mbappé. Não é, bandeiro. Isso daqui já saiu na cara, já, mano. Vou abrir esse aqui, ó. Ah, caramba. Vem o Mbappé, cara. Esse pacote sempre dá uns jogador bão, cara. A chance de vinho. Um all-cout aí, véi. Eu já ficava feliz. Bandeirinha não é bandeirinha. Que merda. Achei que era bandeirinha. Sérgio. Pô, podia sair um all-cout, um Mbappé, um Neymar, véi. Porra. Não, já valeu pelo menos, né, cara? O Pekin Open de hoje já valeu, né, galera? Pô. Bruno Fernandes ali, cara. Eu achei... Ah, eu fiquei feliz demais da vida. Tem esquerda. Tyson. Ah, esperança do Mbappé, cara. Esperança do Mbappé, véi. Ah, meu Deus do céu, cara, ó. É agora, hein. Na segunda. Foi. Ah, cara. Vem Mbappé, véi. Vem pra fechar esse Pekin Open. Vem. Vem Mbappé. Vem Mbappé. Vem Mbappé. Vem Mbappé. É... Bandeira. Atacante. Nem sei quem que é. Ah, 76. Nem vale nada, esse cara. Ai, cara. Não vem. No último pacote daí não vem. Se veio agora, um já, cara. Nesse último não vem. Vou atualizar aqui, mas não vem. Certeza que não vem. Ai, mano. De céu. Vamos dar mais uma bugadinha aqui, ó. A segunda. Foi. Terceira ele abriu. Caramba, mano. Vem. Vem alguma coisa. Pelo amor de Deus. Não vem. Nem não é. É bandeira. Meia central. É. Praxe de Madrid. Saúl. Meia central. Bom, galera. O Demi de hoje, pelo menos, deu mais de 100k, né, véi? Ô, Demi. O Pekin Open de hoje deu mais de 100k. Tá valendo. Tá ótimo. Tá, ó. Sensacional. Bruno Fernandes, nós já queríamos comprar ele já uns dias atrás. Agora nem vai precisar, véi. Já conseguimos o Meio que a gente queria, mano. Tá top demais, cara. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do Pekin Open. Se você gostou, se inscreve no canal aí, no botãozinho aqui embaixo no rodapé. No lado direito tem o botãozinho inscreva-se. Clica ali que você vai se inscrever no canal. Ativa o sininho para todos pra sempre ser notificado em todos os vídeos que vir aqui no canal. Beleza, família? E também se puder, mano, eu fico muito agradecido se você puder me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, beleza? Tá passando aqui embaixo no rodapé do vídeo. Mas também tem o link direto das minhas redes sociais na descrição desse vídeo aqui e no banner do canal. Tem os ícones diretamente pra você acessar as redes sociais, beleza? Bom, galera. Conto com a sua ajuda aí. Até mais e... Fui!